Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arte da França e tudo bem com vocês? Eu espero de coração pessoal que vocês tenham passado uma excelente semana. Hoje pessoal é o primeiro vídeo que eu estou gravando para vocês De uma série de barradinhos em pano de prato que eu vou estar gravando aqui para vocês Eu vou estar trazendo aqui pessoal o barradinho em carreiras únicas Vou ver se eu gravo aqui uns 6, 7 vídeos para vocês só de barradinho em pano de prato Cada semana eu vou estar postando um vídeo Normalmente eu creio que ele vai sair na quinta-feira Então cada semana aí, na quinta-feira ou na segunda Vai estar saindo em um barradinho de crochê para vocês de carreira única Eu vou estar utilizando aqui pessoal para essa vídeo aula Um pano de prato, esse pano de prato meu tem 42 cm de largura Agulha 1.75 e uma linha da sua preferência Como vocês já sabem eu vou utilizar aqui o fio de nylon Que eu acho melhor para estar fazendo o meu barradinho Para iniciar aqui pessoal eu vou introduzir bem aqui no cantinho do pano Não esquece pessoal de avaliar o vídeo quando eu gostei De se inscrever aqui embaixo no canal Para vir fazer parte da família Arte da França Vou fazer aqui duas correntinhas Vou vir no mesmo local e vou fazer um ponto baixo Vou fazer uma, duas correntinhas Vou dar um espaçozinho e vou fazer um ponto baixo Faço uma, duas correntinhas De um espacinho e um ponto baixo E vou fazer dessa forma aqui pessoal Até obter cinco espaços igual a esse daqui Esse aqui é um caseado bem simplesinho De duas correntinhas e um ponto baixo Fiz dessa forma aqui Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas Vou dar um espaço aqui no meu pano E vou fazer um ponto baixo Faço aqui uma, duas correntinhas Dou um espaço e um ponto baixo Vou virar o meu trabalho E dentro dessa alcinha aqui pessoal Vou estar colocando Seis pontos altos Um, dois, três, quatro, cinco e seis Fiz meus seis pontos altos Vou vir aqui para essa alcinha aqui ó E vou fazer um ponto baixo Faço uma, duas, três correntinhas E vou para o próximo espaço E faço um ponto baixo Vou virar o meu trabalho Vou dar laçadinha na minha agulha Vou vir aqui para esse primeiro ponto alto E vou fazer um ponto alto Essas três correntinhas aqui pessoal Eu já vou estar contando como ponto alto Então já ficou dois E aqui agora eu vou fazer dois pontos altos Para cada ponto da carreira de baixo Então nessa carreira aqui Eu vou ficar com doze pontos altos Terminei aqui de fazer os meus doze pontos altos Vou dar um espaço aqui no meu tecido E vou fazer um ponto baixo Faço uma, duas correntinhas Dou um espaço e faço um ponto baixo Viro o meu trabalho Vou dar laçadinha na minha agulha E aqui pessoal No meu primeiro ponto Vou fazer um ponto alto Uma correntinha E um ponto alto No próximo ponto Uma correntinha E um ponto alto Então pessoal Vou fazer aqui os doze pontos altos Separado por uma correntinha E um ponto alto 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 Fiz aqui os meus 12 pontos altos, separado por uma correntinha, venho aqui no próximo espaço e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes, no meu próximo espaço, um ponto baixo. Vou virar o meu trabalho. Vou dar a laçadinha na minha agulha, vou vir aqui, ó, para esse primeiro intervalozinho aqui de uma correntinha, tenho um ponto alto, uma correntinha, venho nele e faço um meio ponto alto. Dou a laçadinha, introduzo no mesmo local e aqui eu vou fazer mais um meio ponto alto. Fiquei com dois pontos altos pela metade e vou fechar toda a laçadinha de vez. Faço uma correntinha, venho aqui para o intervalo de uma correntinha e faço um meio ponto alto, dou a laçadinha e faço mais um meio ponto alto. Fechei todos de vez, faço uma correntinha, no próximo espaço faço um meio ponto alto, dou a laçadinha e mais um meio ponto alto. Então, ficamos aqui com dois pontos, dois pontos altos pela metade juntos, dois pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, venho para o próximo espaço e faço um ponto alto pela metade e mais um ponto alto pela metade. Fiquei com as três laçadinhas na agulha, vou tirar todas das três de vez. Uma correntinha de separação, no próximo espaço faço um meio ponto alto, deixo as duas laçadinhas na agulha, dou a laçada. Vou tirar duas laçadinhas novamente, fiquei com três, tiro todas das três de vez e faço uma correntinha. E vou seguir dessa forma aqui, pessoal, até no final. Eu vou ficar aqui com um total de onze bloquinhos de dois pontos altos juntos separados por uma correntinha. Bem fácil mesmo de ser confeccionado. Eu tenho certeza que vocês vão amar para estar acrescentando aí, né, pessoal? Modelinho novo de bico de pano de prato em crochê nos seus panos. Fiquei com dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Vou vir aqui no meu tecido e vou fazer um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas de separação, venho no tecido e faço um ponto baixo. Vou virar o meu trabalho, vou fazer uma correntinha. Vou dar laçadinha na minha agulha, vou vir aqui para o primeiro intervalo de uma correntinha e vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação, venho aqui no intervalo de uma correntinha e faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação, no intervalo de uma correntinha, um ponto alto. E vou seguir desta forma aqui, pessoal, fazendo um ponto alto separado por duas correntinhas. Nesse intervalo aqui, ó, entre um ponto e outro, onde fizemos uma correntinha na carreira anterior. Vou seguir desta forma aqui até no final. Vamos ficar com um total aqui de doze pontos altos, separado por duas correntes. Fiz aqui, pessoal, os meus doze pontos altos, contando com essas três correntinhas logo aqui do começo. Vou fazer aqui, agora, um ponto baixo aqui nesse intervalozinho. Vou pegar bem aqui na ponta, pra ele ficar bem fechadinho. Faço uma correntinha de separação. Vou virar o meu trabalho. E aqui, nesse primeiro intervalozinho aqui, de duas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto pela metade, mais um ponto alto pela metade. Fiquei com três laçadinhas na agulha. Vou tirar todas as laçadinhas de vez. E aqui, eu vou subir três correntinhas e vou fazer um ponto picô. Dou a laçadinha na agulha, vou no mesmo local, faço um meio ponto alto. Dou a laçadinha, faço mais um meio ponto alto, tiro todas as três laçadinhas de vez. E vou fazer uma correntinha. No próximo espaço, eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. E aqui, nesse próximo espaço, eu vou fazer dois meios pontos altos juntos. Dois pontos altos, meio ponto alto junto. Subo três correntinhas. E faço um ponto picô. No mesmo intervalozinho, eu vou fazer um meio ponto alto. Deixei duas laçadinhas na agulha. Dou a laçadinha, vou tirar mais duas laçadinhas. Fiquei com três, vou tirar todas as três de vez. Faço uma correntinha de separação e um ponto baixo. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, eu vou fazer a mesma coisa. Dois pontos altos juntos. Três correntinhas e um ponto picô. No mesmo local, eu faço dois pontos altos juntos. Uma correntinha. Um ponto baixo no próximo intervalo. Uma correntinha. No próximo intervalo, eu faço um... Faço três correntes e um ponto picô. Dou a laçadinha. No mesmo intervalo, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Uma correntinha. Um ponto baixo no próximo intervalo. Uma correntinha. Faço os meus pontos... Dois pontos altos juntos. Subo três correntinhas. Faço o meu ponto picô. Dou a laçadinha e vou fazer meus dois pontos altos juntos. Dou a laçadinha e vou fazer meus dois pontos altos juntos. Subo minhas três correntes. Faço o meu ponto picô. E no mesmo intervalozinho, eu vou fazer meus dois pontos altos juntos. Vem aqui no meu tecido e vou fazer um ponto baixo. E dessa forma aqui, pessoal, vai ficar o nosso biquinho de carreira única. Você vai fazer isso aqui por todo o seu tecido. Ficamos aqui com um total de três leques, né? De dois pontos altos juntos. Ficou dessa forma aqui, nossa última carreira. Eu já tenho um aqui pronto. Deixa eu mostrar pra vocês já finalizado. Aqui, pessoal, no meu pano, ficou com um total de quatro motivos igual a esse que eu acabei de passar pra vocês. Aí você, se não entendeu, pessoal, volta um pouquinho o vídeo. Ele é um bico bem fácil de ser confeccionado, mas que fica bem bonito em seu pano de prato aí. Ou em toalha, onde você quiser estar colocando os seus barradinhos. Então, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Se você é novo, se inscreve. Vem fazer parte da família Arte da França. Aqui tem vídeo de vlog, tem vídeo de comprinhas, tem vídeo de produção. Tem vários vídeos aqui no canal pra vocês virem se entreter. Compartilha também, pessoal, o meu trabalho. Pra aquelas pessoas que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Não esquece de me seguir lá no Instagram. É o arroba Arte da França. Lá eu posto todos os meus trabalhos. Fique com Deus. Tchau, tchau. E até a próxima videoaula.